A justiça aqui de Mato Grosso do Sul, ela autorizou a saída temporária de 85 presos da colônia penal aqui de Três Lagoas, nesse período do Dia dos Pais, a saidinha do Dia dos Pais. Os detentos vão sair nesta quinta-feira e voltam na próxima quarta-feira. Os presos que não comparecerem no prazo determinado serão considerados foragidos. A concessão é feita pelo Poder Judiciário com base na Lei de Execuções Pinais e enviadas à Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. Ao todo, a colônia penal de Três Lagoas tem mais de 170 internos. Destes, 85 foram beneficiados e terão o direito de continuar em casa até o dia 17, sem ter a necessidade de irem dormir no presídio. Durante o dia, muitos deles saem para trabalhar e retornam para a unidade. Para ter benefício do direito à saída temporária, eles precisam ter cumprido, no mínimo, um sexto da pena, se ele for primário, e um quarto se ele for reincidente. Além disso, precisa ter bom comportamento. O preso que tiver alguma ocorrência leve ou média dentro do presídio, precisa passar por uma reabilitação de conduta, que leva até 60 dias. Só depois disso, pode ter o benefício. O preso, condenado por crime hediondo, como morte, não tem direito à saída temporária. Aqui em Três Lagoas, a saídinha temporária dos internos divide opiniões. Tem aqueles que são favoráveis e tem aqueles que são contrários à saídinha temporária dos internos, nas datas comemorativas, como nesse Dia dos Pais. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou proposta que extingue saídas temporárias de presos dos estabelecimentos prisionais. Aprovado em plenário por 311 votos favoráveis e 98 contrários, o projeto segue para o Senado, que vai analisar as alterações dos deputados. O texto aprovado é substitutivo do relator, o deputado capitão Derrete, do PL de São Paulo, ao projeto de lei 6.579, de 2013, do Senado. O aposentado Tadeu Venceslau é contra a saídinha temporária. É muito risco que a gente tem, né? Que ele sai nessa saídinha e muitos não voltam. Eu acho que não deveria existir. Não deveria ter mais isso. Por quê? Bom, é prevenção nossa. Para nós aqui, sai de lá, muitos vai ser a... Como é que fala? A agressão que eles têm contra a gente aqui. Paga para roubar essas coisas e não volta para lá mais. Dona Vânia Cardoso é favorável. Não, não sou contra, não. Por quê? Porque eles também têm direito, né? Porque se é fechado, né? A primeira vez no ano, eles saem para fora para ver a família. Antônio Batista também é favorável à saídinha dos presos. Eu sou favorável porque eles têm família aqui fora também, né? Isso não dá o direito de alguns atos que acontecem nessas saídinhas, mas eles têm família também, né? O senhor não acha que aumenta o índice de criminalidade quando eles saem? Não, achar já tem histórico, né? Eu só falo assim em termos de pessoas, né? Agora, a questão do comportamento aí não cabe a mim, entendeu? Ídolo Francisco de Freitas é totalmente contra a saídinha dos presos. É uma situação dificílima. Por quê? Eles estão lá por quê? Por quê? Porque cometeu algum crime. Se eles cometeram algum crime, o que deveria ser feito? Deveria ter, tipo assim, uma reeducação para que eles se conscientizassem de que eles poderiam estar na sociedade. É perigosíssimo isso. Por quê? Porque se eles já estão lá, dificilmente eles vão chegar num consenso. Eu acho que eu sou contra. Mas é contra mesmo. A gente tem que cumprir a pena integral. Integral. Mas não cumprir a pena integral em si. Reeducar eles, dar trabalho para eles. Por quê? Nós pagamos eles. Para quê? Eles têm lazer, eles têm comida. Se não tem comida da boa, eles fazem um protesto. Eu sou contra. Eu sou contra. Eu, como cidadão, pago meus impostos. É dificílimo hoje. Eu, como cidadão, pago meus impostos. 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 O que é isso?